A pequena Maria Tereza mal completou nove anos, mas já tem uma baita história de luta pela vida e de superação. Ela tem uma cardiopatia congênita e ela chegou ao instituto com oito dias. E desde então a gente vem acompanhando, né? Ela fez a cirurgia com seis meses, depois ela fez aos sete anos uma implante de marca passo e agora no ano passado ela novamente teve que fazer uma cirurgia para implante de uma válvula. A advogada conta como a doação de sangue foi importante na recuperação da filha. É muito importante a doação por isso, para que o banco tenha sangue para esse tipo de situação como a dela. No último ano o número de cirurgias aqui no Instituto Nacional de Cardiologia aumentou em quase 30% e o estoque de sangue é fundamental na recuperação dessas pessoas. Mas o volume não tem sido o suficiente. Nós temos disponibilidade de receber até 80 doadores por dia para coleta de sangue, mas esse número atualmente é inferior a 20 por dia. Em período de feriado prolongado, principalmente no carnaval, as pessoas acabam viajando, acabam tendo outros eventos e esquecem desse importante papel social de vir doar sangue. Marco Antônio sabe disso muito bem e mesmo no período de férias, não deixa de reservar uns minutinhos para ajudar quem precisa. É importante doar, né, porque a gente está passando por uma dificuldade aí, né. Vale a pena, né. Vale a pena, está ajudando outras pessoas. E vale mesmo. Palavra de quem entende do assunto. Por que é importante a doação de sangue? É... É... E aí